Pedro, tô pensando de ir lá na casa do Pedro hoje. Sério? Sério. Vamos então? Vamos então? Vamos! Então vamos lá na casa do Pedro. E hoje, gente, a gente vai lá na casa do Pedro e eu escolhi esses seis ventiladores, que são os seis ventiladores mais rápidos da minha coleção, pra batalhar lá com ele. Aqui nós temos o Britânia Gigante, o segundo ventilador mais rápido da minha coleção. Tem o Mondial Branco, ele é muito solto esse Mondial. Então, temos o Grande Vem Sol, esse enxerador que é muito conhecido no canal. Temos também o Grande Arge. E também tem o Mondialzão que nós obvificamos, ele ficou sopacado. O Black, né, Pedro? É. E o Cadence e o Turbo Conforto. Então, bora lá? Aí, Pedro. Chegamos. Chegamos na casa do Pedro, hein? É. Ah? Ó, vou mandar uma mensagem pra ele. O Pedro voltou correndo, Pedro. O Pedro estava aqui na porta. Eita, vamos ver lá? Você viu como o portão do Eric abre rápido, né? É. É mais tecnológico, né, Pedro? É, vamos ver. Não é que nem o nosso. Olha lá, Pedro. Fiz só? Olha o tanto de ventilador que eles estão indo. Aonde? Ali, ó. Aí, ó. Chegamos, Pedro. Olha aí, rapaz. Aham. E aí, aí? Vamos fazer batalha. E aí, Pedro? Beleza? Não vou filmar o Eric, não, porque o Eric não gosta de aparecer. É, isso aí. Preparado então, Pedro? Tô com a cara de mim. É, eu vi que você veio aqui preparado pra batalhar contra o Pedro. Pedrão. Você acha, Pedrão, que você vai ganhar ou não? Olha a cara do Pedro. Nossa, mãe, que tipo de óleo. Esses dois desafiantes aí, ó. Desafiante. Então, vamos lá? Vocês vão começar por qual? Qual ventilador vocês vão começar? Vai lá. Esses dois? Então, vamos colocar, então, em posição, hein? Vamos colocar em posição. Pedrão, vai conseguir ganhar do Pedro? O Pedro fosse... Vou perder, né? É? O Pedro disse que esse dele é imbatível, cara. É. É imbatível. Porque é esse que demora um pouco pra parar. Demora um pouco? Demora um pouquinho. Ih, então já era, Pedrão. Pedrão, mais uma vez, eu acho que você levou bucha, cara. Você perdeu, hein, cara? Já era, cara. Não sabemos, né? É, vamos ver, então. Vamos ver a batalha, então? Então, vamos lá. Liga lá, Pedro. Vamos lá. Tá ligado o teu ventilador, Pedro? Pera, pera, pera. Veja se os dois estão na três. O meu tá na três, já. O meu também tá na três. Vê. Então, vamos lá? Dois, dois, um, já. Vamos ver. Ih, Pedro. Deixa ele voltar, arrumar a cabeça, vai. Vai girar. Aí, arruma. Pera aí, Pedro. Manda ver agora. Vai, Pedro. Liga. Isso. Eu quero ver quem vai ganhar, hein? Três, dois, um e já. Cadê o... Ninguém tá torcendo pelo seu ventilador, cara? Ô, Pedro, acho que o teu ventilador perdeu, hein, cara? O teu perdeu, velho. Alguém tá sofrendo. Ih, Pedro. Já era pro teu ventilador, cara. Aí, ó. Já era, Pedro. Mas já era, Pedro. Dois, zero. O Equate continua. O que ele tá até agora? Caramba, Pedro. Eu acho que... O Equate continua. Clássico esse, hein, Pedro? Esse tá classificado. O teu já tá desclassificado. Batalha agora. Qual que é, Pedro? Qual que é o seu? Eu perdi. É uma clã. Qual que é o seu, Pedro? É um Mondial. É um Mondial Black. Mondial Black, é. Vamos começar a trabalhar. E o do Pedro é um Britânia. Vamos ver. E, dois, três e já. Vamos ver quem vai ganhar isso aí, hein? Ih, Pedro. Segura aí que o seu tá... Caraca. Esse é... Olha lá, ele tá andando. Esse é o Mondial... Vai lá pra ele, Pedro. Que isso aí é um catado de montagem. Tem tudo aí. Caramba, é. Ó, não pode topim aqui, hein? É. Antidope. Vamos lá. Um, dois, três e... Vai lá, Pedrão. Vamos ver qual dos dois é o mais poderoso agora. Vamos. Eu acho que ganhou, hein, Pedro. Ô, Pedro, acho que perdeu de novo. Acho que perdeu de novo pro Mondial do... Ai, 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 tá parando. O Pedro tá parando. Ai, 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 ai. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Não para, Pedro. Não, Pedro. Ganhou um, Pedro. Aê, fora. Um a um. E olha lá, o Mondial do Pedro para, hein, Pedro. Isso vai continuar. Caramba, viu? Pedro, ó. Tem gambiarra nesse teu ventilador, cara. Não pode, velho. Olha lá, não para mais. Opa, ele ganhou todo o mundo. A próxima é a semana que eu tenho que lubrificar aí. Eu tô lubrificando. É isso aí, Pedro. Agora... E agora? Que agora? Esse aqui... Qual que é o seu, Pedro? Esse aqui é o Cadence Turbocontor. E o teu, Pedro? Qual que é o teu, Pedro? É o Mondial. É o Mondial, VTX. Caramba, hein. Agora eu quero ver que... Essa... Não, o cara... Já são coisas... O meu tá na frente. Tá regulado? Meu já tá. Três, dois, um e já foi! Quem que tá frio? Contra um ventilador de seis passos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caraca! Pô, quantas águas é esse aqui? Você viu? Olha quanto vento faz. Vai te carregar, Pedro. Cuidado, hein. Ah, tá aí, tá me levando. Agora. Lá, vai lá, vai lá. Três. Vamos lá, vai. Mas olha, cara. Sabe o que eu tô vendo? Não tô vendo ninguém... Não tô vendo ninguém torcer pros seus ventiladores, hein. Cadence! 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 Vamos lá, vamos lá. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar, Pietro? Cadence! Cadence! Quanto você não bate esse rote? Ih, Pietro, mais uma vez o teu cadence levou, hein, Pietro? E levou por isso. Sopa, Pietro! A sobra que vai! Não pode, é só o próprio... Ganhou mais uma, Pietro! Chumarei que ele ia tomar um corpo! Olha aí, rapaz! Não sei não, hein. Esses ventiladores treinados aí. Caramba, hein! Os treinados... Agora vai no Power. Agora vai no Power. Agora vai no Power. Agora, Pietro! É o Arge contra o Delta Premium. O Arge contra o Delta Premium, ó. Dois ventiladores. Dois ventiladores de parede, hein. De parede, hein. Vamos ver, hein, cara. Nossa, cara. Se você já tá dando o braço torcer, cara, que vai perder, mano? Eu não sei. O Brindade é gigante, o Vento tá rodando! Vamos lá, vamos lá. Contagem... Três! Tem que desligar na contagem, hein. Dois! Jó! Eu tô treino! Arge, 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 arge. E aí, Pedro, teu arge vai perder, Pedro. Teu arge vai perder, Pedro. Teu arge vai perder, Pedro. É difícil de ver. Teu arge vai perder, Pedro. É, mas esse arge não para nunca. Olha lá, cara. Ai, 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 hein. Vai perder, Pedro. Teu arge... Tá girando ainda. Tá girando. Tá girando. Parou. Foi. Que é isso, velho, cara? Quase tirou de te mandar para o Vara, né? É, Pedro. Perdeu. O teu delta... Não, continua não, parou. O teu delta premium lá ganhou. Agora, Pedrão, qual que é o teu ventilador aí que você vai batalhar, Pedrão? Britânia. Britânia. E contra a Britânia. Não é, né, cara? Então, vamos lá. Ah, mas olha o tamanho. Só que agora... Pô, é... De tamanho aí, a diferença é grande, né, cara? Mas diz que tamanho não é... Mas diz que os dois estão fazendo... Vamos lá, então, hein. Um, dois, três e... Um, dois, três e já... Nossa, mãe, cara. Já tá esperando. Pietro... Pô, mas você nem vai... Já tá comemorando antes da... Para com isso, hein? Esse BBT aqui do Pietro nem parece que tá desligado, ó. Parece que ele não desligou. Caramba, hein? Vai ter que ficar parado aqui até ele parar, Pietro? Eu tô achando... Pietro, ó. Vou colocar o motorzinho dentro do ventilador. Ô, Pietro, vocês vão ter que ficar esperando ele sem parar até que hora? Ah, sabia. Até que algum tempo. Algum tempo? Nossa, cara. É que mais ou menos uma meia hora. Esse é o que vai com anti-doping. Caramba, não pode um negócio desse, Pietro. Não pode, cara. Eu tô esperando que ele parar. Então, vamos lá, galera? Vamos! Vamos na competição agora? E a rebaixa do... A rebaixa! Caramba, hein? Mas, ó, tem que torcer pro ventilador aí, ó. Vem, choque! Vem, choque! Vamos ver, vamos ver. Três! Dois! 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 A torcida tá boa, né? É, Petro, eu acho que o teu vento de sol perdeu de novo, Petro. Eu acho que o teu vento de sol perdeu de novo, hein, Petro? Ai, ai, ai! Não! Caraca, Petro, o que aconteceu? Mundiazão desprevenido, Petro. Ai, 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 Petro, nossa. Esse mundiazão só tava comendo, não tava treinando. Não, cara, sem treinamento, Petro, sem treinamento. Sem treinamento, Petro, não tem jeito, daí fica muito gordo. Muito gordo. É isso aí agora, hein, Petrão. Agora, dois campeão aí, hein, cara. Vamos ver quem vai passar agora? Então vamos lá, testa aí. Ó, o Venderson contra o Delta Premium de parede. Caramba, esse Delta Premium é forte, hein. Nossa, cara. Eu acho que o teu vento foi pra fita agora, hein, Petro? Vai lá, então. Caramba! Eu acho que é. É, 200. É, 200? Então vai lá. Um, dois, três e já! Vamos ver quem vai ganhar aí. Esse aí vai longe, hein? Esse aí vai longe Será? Quem vai ganhar essa aí, hein? Meu Deus do céu Nossa, cara, tá acirrado esse aí, hein, Pedrão Pedro, tá acirrado, hein, essa batalha aí, cara Nossa, cara, olha só Que isso? Ai, 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 ai Para, Pedrão, para Vai, 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 vai Vai, Pedrão, vai, Pedrão O Pedro até desmaiou lá, cara E o Ventes ainda tá girando, parou Caraca Agora dois campeão de novo, hein 3, 2, 1 Agora qual que é esse aí, Pedro? Segura ele, segura que isso aí anda, cara Esse campeonato é o quê? Só que ele fica bom Segura ele tá Segura ele tá Segura que ele quer ir embora Vai lá Segura, segura Eu vou torcer porque eu quero Você quer que o equante ganhe, né? Ah, não ganha Então sopra o contrário ali, ó Vai ali assoprar o contrário a hélice ali, ó Nós vamos ter que estudar todos esses ventiladores do Pedro Ó, uma batalha tá boa, hein Batalha tá boa, batalha tá boa Ó, Pedro, ó Ô, Pedro, acho que você ganhou essa, Pedro Você ganhou, cara Não, porque aquele lá demora pra Eu acho que você ganhou, Pedro O equante um para de uma vez, ó E aquele monte fica rodando Olha, olha que batalha acirrada Tô falando, cara Olha lá, ó Que batalha boa, Pedro Olha lá, ó Ó, ó, ó Ó, ó Parou Ih, Pedro Perdemos mais um Caramba Não deu, Pedro Eu tava torcendo, Pedro É, porque eu tava torcendo E agora? Agora ficou só o do Pietro? É Caraca Hoje bateu o recorde Agora, ó Agora nós temos que colocar os quatro tudo junto O que vocês acham? Aí vamos ver quem é o mais rápido Cara, eu acho que só uma batalha eu perdi, o resto eu ganhei, né? Eu perdi aquela Agora a batalha ficou bonita, hein, Pedro Qual que é o teu agora, Pedro? É o Vente É o Vente, esse Vente, você é um monstro, hein? E o teu? E o teu agora, Pedro? Um monte, ó Um monte Vamos lá, então? Esse ventilador, ele não é do Pietro, não? Não, mas agora, ó É, agora eu quero ver quem vai ser o campeão, hein? Vai lá Vai lá Então vamos ver quem vai ganhar Três, dois, um E agora? E agora? Vamos, tem que torcer, cara Vamos, Pedro Se você não torcer aí, o teu ventilador vai perder, mano Pedro, vamos ver se a gente consegue ganhar uma com o ventilador do Pietro aqui, ó Caramba, hein? Vai, Pedro Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu acho que o Pietro já sabe até Você tá torcendo pra quem? O Vente Mas como, cara, que adversário é você que torce, pô? É pro Pedro Ah, você tá torcendo pro Pedro? Caramba, hein, Pedro Vai lá, Pedro Vai lá, Pedro Ai, 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 cara Olha aí, ó Olha esse monte aí, ó Olha o vento de sol, ó Não, é possível se o ventilador, ó Que eles acham que vão parar, não param, ó Eu acho que o vento de sol tá ganhando porque Sabe o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo um vento entrar aqui Eu acho que esse vento de sol não vai parar nunca agora Olha lá, Pedro Olha lá, ó Já era o do Pedro O do Pietro já era, Pedro Aí, Pedrão, olha aí, ó Olha lá o arge ali Olha lá o arge lá, ó Tô falando que tava entrando um vento aqui Tô querendo competir também Como que é o final aí? Qual que é o teu, Pedro? Semifinal Semifinal? É Ai, agora o Pedro tá com cadência ali Cara, esse cadência é forte, hein Vamos lá? Três, dois Já, quero ver Agora eu quero ver, hein Ô Pedro, você pegou o penteador do Pietro de novo? Ah, e os teus já eram, né A gente levou um couro Agora vamos tentar o ventilador expressão Vamos lá, vamos lá Três, dois, um Vai Vamos lá, Pedro Tem que torcer, cara Torce pro Cadence Cadence Não, acho que tão junto, hein, Eric Eu acho que dessa vez aí Eu acho que o Britânio vai perder pro Cadence, hein Eu acho que o Cadence vai perder Aliás, o Britânio vai perder Esses eu acho que são os dois melhores, né Ah, eles são os dois melhores, né É o vento, é ele que é o melhor, eu acho Ah, o Pietro tá dizendo que é o vento Só vi um vídeo que o vento sobe ali ganhando o Arge Aí, ó, viu só A primeira vez que o vento sobe com o Arge, o Arge perdeu Ai, 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 ai Agora aí, Pedro Só pra Pedro O teu ventilador tá parando, cara Parou Demorou pra soprar Demorou, Pedro Pedro, nós vamos ter que achar o ventilador Britânio gigantesco Aí não para nunca Olha só Olha isso, gente Vamos lá, agora pra encerrar a batalha final Vamos lá, hein 2, 3, 4 Agora é pra ser campeão, vocês tem que torcer, hein É pra ser campeão, hein Quem vai ganhar, o Pedro ou o Pietro? Não sei Quem vai ganhar, vamos lá, vamos lá Tem que torcer Estão em terceiro, hein, Pedrão Eu acho que ninguém ganha, Pedro Eu acho que não, hein Eu acho que vai ficar empatado isso aí Ah, vou esperar Agora que eu entendi por que vocês queriam colocar eles do lado do sofá Ah, é pro folgado do Pietro ficar lá Olha lá, ó Olha Eu acho que é Como eles vão demorar muito pra parar, Eric Então a gente tem que ficar aqui, ó E eles ficam lá sentadão, lá Aí não tem condições, hein Caramba, hein Tem um motorzinho lá que faz ele tirando, tirando Olha aí, Pedro Vai, vento e sol Vai, vento e sol Vamos, vento e sol Sopra, Pedro Sopra mais forte, Pedro Que ele vai Sopra que ele vai Pode soprar, vamos lá Vai, vai, vai Vai soprando, vai soprando, Pedro Sopra, Pedro Força, Pedro O Pedro tá ficando roxo Vai, Pedro Força, Pedro Força, Pedro Que ele não vai Ele não tá parando Vai, aguenta, aguenta E acabou o gás Ah, acabou o gás do Pedro Boa tentativa, Pedro Não deu jeito, Pedro Boa tentativa O roxo Mas quase deu É, quase deu, né Caramba, hein E aí E agora É, isso aí Mandar aquele abraço pra galerinha, né Galerinha Então, tchau galerinha Até o próximo vídeo Fuuu 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 Fuuu